Mais uma vez, Marcelo Bonioli, pois não, Bonioli? É, e nós trouxemos aqui pra vocês que nos acompanham a notícia de que no último domingo houve um atropelamento no bairro Vale Verde, aqui na cidade de Araraquara. Na ocasião, um homem identificado como Ismael da Silva Oliveira acabou perdendo a vida e o condutor que causou o acidente não foi localizado, ele fugiu do local, inclusive não prestou socorro. Pois bem, a DIG, Delegacia de Investigações Gerais aqui de Araraquara, iniciou um processo de investigação e o autor, de 52 anos, se apresentou na delegacia e contou a sua versão. Ele disse que chovia muito no momento do acidente e ele fazia uma curva à direita quando acabou colidindo frontalmente com a bicicleta. Por medo, ele não teria parado no local e foi embora e depois se apresentou na delegacia. Ele irá responder, portanto, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e a polícia civil continue investigando o caso. Agora, o que ele falou? Qual que foi a justificativa dele ter abandonado o local? Qual que foi? Eu estava aqui no telefone. Ele estava chovendo muito na hora do acidente. Ah, estava chovendo. E também, como ele fez ali uma conversão à direita, olhando para a esquerda, ele acabou colidindo frontalmente com a bicicleta que vinha na contramão de direção. Ele disse que chegou a descer do veículo e verificar se podia ali prestar um socorro, mas percebeu uma movimentação estranha e acabou indo embora por medo de represária ali no bairro. E isso fez com que ele não fosse se apresentar imediatamente. É, esse tipo de justificativa é comum, né? A gente que acompanha o jornalismo policial sabe que, normalmente, quem atropela e foge, geralmente retorna se apresenta à polícia ou, quando é localizado pela polícia, apresenta uma justificativa como essa, de que estava com medo, por isso precisou abandonar o local do acidente. Pode ser que ele tenha ficado com medo ali na região do Vale Verde, região norte de Araraquara. Era noite, se eu não me engano, por volta de nove da noite, não é, Marcelo Bonholli? Agora, se isso é fato, aí ele vai ter que comprovar. Ele também não tem mais como passar por um exame para saber se ele havia ingerido bebida alcoólica. Também é uma estratégia que muitos usam quando atropelam, fogem do local, são irresponsáveis, porque o cidadão ficou lá agonizando e não tinha como ligar para pedir socorro 192. E ele poderia, esse motorista, se estava assustado, ter procurado uma residência, ter batido, ter falado, eu me envolvido em um acidente, aconteceu dessa forma. Acionar a polícia, imediatamente. Acionar a polícia. Estou aqui, estou aqui. Estou sendo ameaçado, não fugir do local. Agora, tudo que ele diz, nesse momento, para mim, pode não ser verdade. O que eu sei é que, pela fuga dele, pode ter dificultado a sobrevivência desse ciclo. Mas ele escapou, de qualquer forma, Chico, por exemplo, de um exame do bafômetro, enfim, ele escapou do flagrante. Então, de fato, ele já conseguiu deixar o cenário mais favorável. Vai responder, evidentemente, mas veja que a configuração já está completamente favorável. Agiu com covardia, porque você não deixa uma pessoa agonizando, sob nenhuma hipótese, Madar. Sob nenhuma hipótese, você pode largar lá alguém que, olha, está grave, está agonizando, eu dou no pé porque, supostamente, eu estou sendo ameaçado. Se o ciclista estava na contramão, como ele alega, todo o cenário já estaria favorável ao próprio motorista. Estaciona a polícia, pede ajuda, olha, estou sendo ameaçado. Estou no local, acabou de ter um acidente, estou sendo ameaçado. Não acredito que estivesse realmente, porque a vítima foi encontrada por pessoas que ouviram, sabe, a agonia. Então, me parece a história bastante furada, realmente. Essa história da chuva é até ofensivo, né, a gente ouviu uma coisa como essa. Dizer que, ah, mas estava chovendo, sabe. Eu não queria sair do carro, poderia me molhar, poderia pegar uma gripe. Ah, irresponsável, rapaz. Deixa uma pessoa morrer. Para de passar a mão na cabeça de gente como essa. Deixa uma pessoa morrer porque estava chovendo. Essa desculpa é ofensiva à família da vítima. Só para complementar também, assim, a gente já teve casos, e eu já acompanhei pessoalmente um caso desse tipo, que a pessoa, ela fez o quê? Ela realmente saiu do local do acidente. Ela cometeu um acidente, a pessoa veio a óbito. Só que o que ela fez? Ela foi, ela não tinha, naquela época não tinha celular assim fácil. Ela foi até a sua residência, ligou para a polícia militar e disse, ó, aconteceu um acidente dessa forma. Eu estou na minha residência, na rua tal, estou à disposição. Também ligou para o SAMU informando do acidente, mas ela foi embora do local. Ela disse que eu não tinha preparo médico para poder socorrer a vítima ali. Então o que ela fez? Ela foi até a sua residência, ligou para o SAMU avisando, depois ligou para a polícia, dizendo onde ela estava, onde estava o carro, o que tinha acontecido. Está errado também. Então, está errado, mas eu acho que é menos problemático. Não tem menos problemático, o Bonho, não está errado. Você não pode sair do local. Luiz, depende. Não pode sair do local. Eu sairia do local se eu estivesse, por exemplo, cruzando São Paulo, enganado pelo GPS dentro de uma favela. Eu não sei o que pode acontecer. O Bonho, são situações muito específicas, Bonho. A gente não pode tratar a exceção como regra. Fuga do local do acidente é crime. Então não pode ser o padrão, ah, eu vou para casa e ligo. Porque você deixa uma vítima para trás, você deixa uma pessoa fragilizada, uma pessoa ferida para trás. Isso é cruel de se pensar que as suas alegações são mais importantes do que a pessoa que está lá, sabe, agonizando, ferida, machucada. Quem me garante que ele não estava embriagado? Não saiu de um boteco? Não é isso. Então, as exceções têm que ser tratadas como exceções. Ah, o acidente foi na linha vermelha do Rio de Janeiro. Opa, então isso é um caso muito específico. Então, não é o caso. A gente sabe que o Vale Verde não é um local perigoso. Você pode transitar com tranquilidade pelas ruas. E a situação do acidente é muito específica. O resto é balela para fugir de um teste de bafômetro ou com medo de ser preso. Então eu largo alguém morrer para não me complicar. Eu acho que essa lei tem que mudar, viu? Essa questão de fugir do flagrante. Quando você tem alguma coisa que você não pode fazer sumariamente, mas quando você não tem dúvida que foi essa pessoa que atropelou, fugiu. Agora, fugiu do flagrante por quê? Porque estava embriagado, não tinha documentos, sabe? Então, não devia ter fugido do flagrante. Então, a pessoa foge do flagrante sabendo que vai responder pelo crime. Eu tenho flagrante, eu fujo do flagrante. O fato já diz tudo. Pode ter destruído provas. Porque se ele não está embriagado e se o ciclista estava na contramão, que flagrante há isso? O ciclista na contramão eu posso também atropelar. Olha, eu olhei para a direita... Mesmo que você esteja com razão, você fugindo do flagrante, então você abranda a situação naquele momento. Porque você pode até ser recolhido num primeiro momento, até provar que você realmente, sabe, ficou dando assistência e tal. Mas, enfim, é uma situação um tanto quanto delicada. Essa situação tem que mudar. Essa lei, olha, fugiu do flagrante e responde em liberdade. Essa lei tem criminosos violentos, rapaz, que mata mesmo e foge do flagrante, se apresenta com advogado e vai responder em liberdade. Sendo réu, confessa do crime cometido. Eu não sei, não, viu? Nossas leis estão precisando de uma revisão completa, viu?